Mais de 620 bilhões de reais já foram gastos pelo governo em ações sociais e econômicas de enfrentamento à Covid-19 no Brasil. O dado foi divulgado nesta terça-feira pelo Ministério da Economia. A repórter Gabriela Noronha tem os detalhes de como esse recurso foi utilizado. Bom dia, Gabriela. Olá, Manuela. Bom dia. Um bom dia a todos. Olha, isso mesmo. E entre esses gastos do governo federal estão o pagamento do auxílio emergencial, que consumiu mais de 320 bilhões de reais, a maior parte desse valor do total. Outros 190 bilhões de reais foram destinados como medida de socorro a estados e municípios. E outros 50 bilhões de reais para o programa de suspensão de contratos e de redução de jornadas de trabalho, que preservou mais de 10 milhões de empregos formais. Ainda, segundo o Ministério da Economia, Manuela, outros mais de 31 bilhões de reais vão impactar nas contas públicas de 2021, porque esse valor será utilizado na compra de vacinas. Volto com você no estúdio. Obrigada, Gabriela.